Essa sua viagem a curte tem a ver com a sua saúde? Vai procurar algum outro médico agora que já não pode contar mais com o doutor Teodoro? Não, Esther, não. Mas deveria. Há muitos médicos conceituados no Rio de Janeiro. O doutor Teodoro tinha me garantido que não há nada grave comigo. Eu vou resolver problemas da fazenda, Esther. Eu soube de máquinas novas, eu quero ver de perto. Eu posso ir com você? Você só se cansaria, é uma viagem tão rápida. Mesmo que o doutor Teodoro tenha autorizado a levar uma vida normal, você exagera. Percorre diariamente a plantação, viaja muito, reúne-se com os outros fazendeiros e eu fico preocupada, Henrique. Você não sabe como eu me sinto com esse seu carinho por mim, essa sua preocupação. Mas não há com o que se preocupar. Está tudo bem. Eu jamais mentiria para você, Esther. Você está tensa, só isso. Eu estou tensa, sim. Eu tinha certeza de que a fuga da Olivia ia dar certo. Nas mãos daquele crápula novamente. Com certeza vai ser maltratado ou coisa pior. Você fez o que podia, Esther. Você foi corajosa. Posso fazer mais? Há uma esperança, sim. Por quê? Você teve alguma ideia? Tenho de tentar. Já que vai descer para jantar... Você não vem? Não, eu como alguma coisa mais leve aqui no quarto mesmo. Pediria a Alice para vir até aqui assim que fosse possível? Você me pede coisas tão simples, meu amor. Estou cansada, dona Juliana. Não mais do que eu. Ou esquece que eu também estava naquele carro. Que eu também fui maltratada por aqueles malfeitores. Jagunços com certeza pagos pela baronesa para ajudar a amiga a fugir das mãos de Gino Ventura. A senhora não sabe o que diz. Eu não tenho nada a ver com o que houve. Uma encenação barata. Se prefere pensar assim, eu não vou fazer o menor esforço para tirar essa sandice da sua cabeça. Eu vou descobrir o que de fato houve. Qual era a combinação, o plano. Não ouse me enganar, baronesa. Não esquece que eu tenho as cartas na mão. Bom, amanhã de manhã para a corte contra a jama. Estou confiante de que vou descobrir alguma coisa na tal doutora Madeu sobre o nascimento da Alice. Tem que ir preparada para tudo, Juliana. É, eu sei. Você pode ter uma grande decepção. Se a verdade for a que nós pensamos, se a Alice e a Belardo não forem irmãos, isso pode mudar a sua vida. É, pode acabar com a minha felicidade. Mas eu preciso tirar essa dúvida, Guimar. Mesmo que o preço seja o risco de eu perder o Abelardo, que eu amo tanto. Você vai conseguir desvendar essa história toda. Tenho certeza. Eu confiei em você. Me pediu para convencer o Inácio a ele fazer um filho, para prendê-lo. Tinha medo de ser abandonado. Não! Não, eu só queria parar de evitar. Mas eu não precisei de ajuda, é ele mesmo. Não adianta mentir. Acha que não percebi o que queria? Que ele tentasse fazer um filho? Não estava tentando. Eu sei o que o Inácio sente ou não sente por você, Alice. Se casou, mas se arrependeu. Deixou de ser seu marido de verdade. Acha que não percebi na hora em que me veio com aquela história de querer ter um filho? Mas eu estou grávida. Não é dele! Como é que você pode dizer uma coisa dessas? Eu não sou boba. Pensa que não me lembro de quando veio falar comigo desesperada. Eu vou falar com o Inácio. Quer que eu fale? Que faça as contas com ele? Não, por favor. Diga a verdade, não brinque comigo. Já, você está bem, mas... Esse é o seu filho. Não é dele. Não é dele, é isso que você quer ouvir? Esse seu filho é de outro homem. É, é isso que você quer ouvir? Eu não sei por que você está fazendo isso comigo. Eu não vou contar. Se fizer exatamente o que eu mandar para salvar a Olívia. Olívia? Você não vai contar? Eu não quero saber da sua vida. Só quero proteger a Olívia. Diga exatamente o que eu mandar para o seu pai na frente dela. Ou então eu falo com o Inácio. Eu não quero saber o que eu mandar para o seu pai na frente dela. Eu não quero saber o que eu mandar para o seu pai na frente dela. Eu não quero saber o que eu mandar para o pai na frente dela. Eu não quero saber o que eu mandar para o pai na frente dela.